Meu nome é Elimar do Carmo, eu sou arquiteto urbanista e se você tá naquela parte da construção que você vai contratar um arquiteto ou contratar um engenheiro, assiste esse vídeo até o final que eu tenho uma grande dica pra você. Hoje em dia, praticamente tudo que a gente vai comprar ou contratar, a gente sempre pensa naquela palavrinha-chave, custo-benefício. Bom, isso também se enquadra quando você vai contratar um projeto de um profissional, seja um arquiteto ou seja um engenheiro, porque no mercado do mesmo projeto, um projeto arquitetônico ou um projeto de interiores, é super importante você se atentar a custo-benefício, porque no mercado você vai encontrar diversos preços, porém diversos serviços diferentes com a mesma nomenclatura, com o mesmo nome ali, projeto arquitetônico. É muito bom você parar pra pensar um pouco sobre o que você tá contratando, quais que são as referências daquele profissional que você tá contratando e qual que é a metodologia de trabalho dele. Isso é essencial, porque diferentes metodologias vão resultar em diferentes preços de serviços. No meu escritório, por exemplo, a gente tem toda uma gama de estudos que a gente faz na etapa de estudo preliminar, que não necessariamente todos os profissionais vão fazer. E esse estudo, ele leva tempo, exige um conhecimento técnico e especializado mais específico em algumas áreas e isso vai encarecer o projeto um pouco, porque a gente vai ter bem mais trabalho, mais horas de trabalho pra produzir aquele projeto, porém o projeto vai ser de uma qualidade muito mais superior a um projeto de algum profissional que pegue aquela planta pronta ou uma planta de outro projeto que ele fez e dê pra você. Porque quando a gente tem esses estudos, quando a gente tem esse cuidado de fazer o projeto especificamente pro seu terreno, especificamente pras suas demandas como usuário, a qualidade de vida que você vai ter dentro daquele ambiente é muito maior. E sem contar que a gente consegue ter algumas economias ali, até de material que você vai gastar. Quando a gente faz alguns comparativos dentro do próprio projeto de custo-benefício, a gente às vezes consegue trocar alguns materiais e algumas técnicas pra alguns mais econômicos, pra você conseguir investir em outros que são um pouco mais caros, mas que vai impactar muito mais aquele ambiente construído. É super importante você conversar com o profissional antes de você contratá-lo, pra você sentir ali como que é a pegada de projeto dele, qual que é a metodologia dele. A gente fala muito uma palavra dentro da arquitetura que é valor agregado, que é um valor que aquele serviço tem, mas que você não vê. Porque quando você vai comparar o produto entre profissionais diferentes, você tá vendo uma planta ali que pra quem não entende é exatamente o mesmo produto. Só que o valor agregado que a gente tem em qualidade de estudo, em qualidade de qualidade, até de conhecimento técnico do profissional, pode impactar ali tanto a parte da obra, quanto a qualidade da sua vida quando você estiver morando naquele espaço, ou frequentando aquele espaço, que a gente não percebe ali na hora de ver o produto entregue. Eu só queria fazer esse apelo mesmo, porque eu vejo que no mercado, infelizmente, a gente ainda tem diferentes tipos de projetos sendo feitos, e muitas das vezes projetos que não são feitos para o cliente, eles são cópias. Eu chamo isso de carimbo, você pega uma casa, um desenho pronto de uma casa, de um lote 10 por 20 com 2 quartos e uma suíte, e quando chega um cliente pedindo uma casa de 2 quartos e uma suíte com um lote 10 por 20, você pega aquela casa e carimba no lote dele. É um CTRL-C, CTRL-V. O que pode trazer diversos problemas que só são visualizados, que só são sentidos, depois que já é tarde demais, depois que a sua obra já está até construída e você já está dentro dela e não tem muito mais o que fazer. Porque para fazer as alterações ali, você já vai gastar muito mais dinheiro do que você ter contratado um projeto de um profissional melhor para conseguir fazer esse espaço mais otimizado. Quando você tem na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, dois lotes do mesmo tamanho, que tem a mesma demanda de casa, porém um lote tem o norte por um lado e o outro lote fica do outro lado da rua com o norte para o outro lado. Se você construir nesses dois lotes a mesma casa com a mesma planta, você vai ter a insolação completamente oposta. Então se em uma das casas os ambientes são bem iluminados, mais arejados e a incidência solar é propositalmente feita, para, por exemplo, você está ali acordando numa manhã e o sol não está batendo na sua cara, quando você está assistindo uma TV no sofá da sala e o sol não está batendo na TV e não deixando você assistir por causa do reflexo que dá, na outra casa isso vai acontecer, porque o sol está de um lado oposto. Então, consequentemente, todas as aberturas ali vão estar opostas e a incidência solar vai ser o oposto da casa. Esse é um exemplo muito bom e muito interessante para você ver que não precisa nem mudar muito ali de uma cidade para a outra, de mudar de um lado da cidade para o outro. Só a parte de um lote, ele está um pouco deslocado, essa insolação vai mudar. E isso no projeto arquitetônico tem que ser levado em conta. Se você carimba um projeto pronto no outro, não vai ser tão legal. E isso também serve de exemplo para as pessoas que vão na internet, pegam plantas prontas, para não precisar contratar um profissional para construir a sua casa. Se você faz isso, a chance de você errar é muito grande ao você construir a casa e ela ficar extremamente desconfortável acusticamente, termicamente ou até em questão de ergonomia e de funcionalidade. Porque você não vai ter ali a percepção de como que vai funcionar a dinâmica daquele espaço só pegando uma casa. Geralmente quando as pessoas procuram lá no Pinterest ou no Google casa, lote 10x20 com 2 quartos e uma suíte, você vai achar vários exemplos. O apelo que geralmente um leigo usa é o apelo estético, ele vai buscar a casa mais bonita. E não necessariamente a casa mais bonita, é a casa mais confortável para ele viver. Já vou pedir para vocês para curtir e se inscrever aqui no canal. Isso é super importante para eu conseguir levar o meu trabalho para mais pessoas. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre esse tema, sobre metodologia de projetos, eu já fiz três vídeos aqui para o canal falando sobre os três projetos que eu ofereço no escritório, que é projeto arquitetônico, projeto de interiores e consultoria arquitetônica. Mas se ainda tiver alguma outra dúvida que vocês queiram me mandar, pode deixar aqui nos comentários ou pode me mandar nas outras redes sociais. Se você também não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixar linkado aqui do lado do vídeo e com os links na descrição também. E aí